Aí, eu consegui manobrar, agora eu já consegui uma angulação. Pena que acabou levando o carro muito pra esquerda. Isso não é interessante por causa desse nosso inimigo aqui, ó. Que é o meio fio ali, né? Então você já pode imaginar o que talvez aconteça. Ó aqui o pedestre passando, ó. Por isso que é importante fazer essas paradas, tá? Porque tem trânsito de pessoas aqui na calçada. Então, tem que ficar bem atento aí ao pedestre. Aqui é quase 90% de chance, nesses casos, 90% de chance de passar no meio fio. Nesse tipo de angulação. Ó, como é bom registrar isso, pra não acontecer com vocês. Por isso que é bom vir aqui, se tiver oportunidade, dar uma olhada, né? Pra evitar esse tipo de situação.